2 Coríntios 12, 7 diz, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu, Paulo falando, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, que loucura isso, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades e nas perseguições, pois quando sou fraco é que sou forte. Que doideira isso que ele está falando, bonito de ler, mas difícil de viver. A Bíblia está falando do momento da vida de Paulo, de curva. Apareceu uma curva que o tirou da estrada. Uma situação muito incômoda. A gente não sabe ao certo o que é esse espinho. Se a gente lembrar um pouquinho do passado de Paulo, quando ele se chamava Saulo, a gente vai perceber que ele era um homem muito duro. Um homem que perseguia cristãos e matava. Eu não creio que esse espinho na carne de Paulo fosse de fato um espinho, uma inflamação. Mas eu creio que seja algo na sua mente. É como se fosse uma culpa. A Bíblia não diz, então você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando aqui, porque é a minha opinião sobre algo, então eu não posso dizer, é isso. E o que me espanta é que nesse momento, esse espinho vem da parte de Deus. Não foi o demônio que trouxe. Deus permitiu um mensageiro para atormentar. E aí, Paulo, ele vai orar. Ele ora uma, ele ora duas, ele ora três. E aí, a resposta de Deus é, não. Não vou fazer. Não vou tirar. É como se Deus falasse, você precisa dessa curva. Você precisa passar por essa curva. Se você continuar reto, você vai dar com a cara no poste, com a cara na árvore. Eu estou pondo uma curva para ajustar a sua rota. E essa curva, ela é desconfortável. Ela dá enjoo, ela dá náusea. Ela vai mexer com as pessoas dentro do carro. Ela desgasta o pneu. Ela gasta mais combustível. Ela vai exigir mais tensão no volante. É o inferno. A reta é só pesão no acelerador e vamos embora. A curva não. A curva demanda movimentos. Mexe com todo mundo. O alinhamento do carro tem que estar bom. A curva é o momento que eu chamo de momento de ruptura. Do sossego. Da paz. E tem vezes que a gente fala assim. A vida está tão boa. Já experimentou isso? A vida está tão boa. E de repente chega uma curva. Você fala, meu Deus, estava tudo tão bom. Tem momentos da nossa vida que está a vontade de tirar uma foto, colocar na parede e falar assim. Se eu vivesse o resto da vida, nesse momento eterno, minha vida seria maravilhosa. Mas a vida não é assim. Eu entendo com Paulo, olhando para Paulo, que em alguns momentos, Deus sempre vai colocar coisas inesperadas. Deus fala que o espinho na carne era para que ele não se exaltasse. Que loucura, né? Deus está falando o seguinte. Eu estou te machucando para o teu bem. Que loucura. Eu estou te machucando para o teu bem. Porque se eu não te machucar, você vai se arrebentar. Se eu não te machucar, você vai se exaltar. Porque eu te dei tanta revelação, Paulo. Eu coloquei tanto poder em você. Tanto conhecimento. Que se eu não te machucar, daqui a pouco, você vai achar que é você que está fazendo a obra. É você que é bom demais. Eu preciso te machucar. Infelizmente, o pecado fez isso conosco. Paulo vai dizer para impedir que eu me exaltasse por conta da grandeza da revelação. Deus está machucando Paulo. Mas uma coisa que eu entendo aqui, é que toda dor tem um propósito. Toda dor tem um propósito. E é isso que você não pode esquecer. É difícil enfrentar a curva, porque a gente só lida com o lado da renúncia, da perda. Mas eu quero que você entenda. O espinho na carne, não era Deus sentado no trono, se divertindo com Paulo. Dizendo assim, eu vou brincar um pouco com ele. Eu vou mexer na vida dele. Eu vou bagunçar a história dele. Eu vou dar trabalho para ele. Por quê? Porque eu tenho prazer de ver meu filho todo confuso. Eu tenho prazer de ver aquela minha serva toda atrapalhada. Deixa eu ir lá, me divertir bagunçando a vida dele. Não! Toda dor, todo luto tem um propósito. E eu vou dizer para você, esse propósito tem a ver com o seu destino. Tem a ver com aquilo que Deus sonhou para você. Ah, mas que loucura, pastor! Que loucura! Sofrimento sempre vai estar nas curvas. Paulo vai dizer, foi me dado um espinho na carne. A história de Paulo se confunde com esse espinho. Porque é através desse espinho que nasce o ícone Paulo de força. Fé. O homem que foi ameaçado de morte. Paulo morreu decapitado. O homem que vai morrer e toda essa virada de mesa, de caráter, de força, se misturou com o espinho. Que loucura! Ele poderia ter pensado que esse espinho era um puxadinho de uma fase que não serviria para nada. Mas foi esse espinho que trouxe o despertar da graça de Deus. Que loucura! Esse espinho convidou a luz para entrar na vida de Paulo. No momento que ele não esperava. No momento que ele estava no auge. Tinha se convertido. E vem Deus e põe o dedo. E quando ele questiona a Deus pela curva. A resposta de Deus é. A minha graça é suficiente para você. E o meu poder vai ser gerado disso. Que loucura! Como eu posso ser alguém mais forte no meu sofrimento? Não bate. Porque para todo mundo. A fraqueza vai me tornar mais fraco. Todo mundo entende. Que no meio da perda. Eu vou me tornar mais fraco. Que no momento da ruína. Eu vou me tornar mais arruinado. E aí você olha para um homem. E não pense que Paulo era passivo. Paulo era nervosinho. Quando Deus olha para ele. E fala assim. Olha Paulo. Não vou tirar o espinho. Porque o meu poder. A minha graça vai vir disso. Não pense que Paulo era um cordeirinho. Paulo tinha uma personalidade forte. Já viu gente com personalidade forte? Gente que é tinhoso mesmo. Paulo era um camarada duro na queda. Paulo era um bicho ruim. Não levava desaforo para casa. Língua afiada. Paulo era um líder. Inteligentíssimo. Criado aos pés de Gamaliel. Ele era um culto. Ele era um homem. Com poder. Com inteligência. Mas quando Deus diz para ele. Eu não vou aliviar sua carga. Porque. Essa curva. Faz parte do projeto. Paulo diz assim. Beleza. Então eu vou me alegrar nisso. Então já que o senhor não vai mudar. Então. É para o meu bem. Então me regozijarei. Nesse espinho. Paulo. Depois desse espinho. Pregou o evangelho em toda a Ásia. Metade do novo testamento. Foi ele que escreveu. A minha pergunta para você é. Quem é você. Depois dos imprevistos da vida. Eu quero ler o versículo 10 de novo. Segunda Coríntios 12. Essa é a resposta de um homem. Que ouve de Deus. Não. Não vou tornar sua vida mais fácil. Não vou tornar sua vida melhor. Não vou aliviar sua carga. Porque isso é preciso. Tá bom. Então a partir de agora. Porque ele é masoquista. Porque ele é um idiota. Não. Por amor a Cristo. Tá doendo. Mas por amor a Cristo. Eu vou me regozijar. Na fraqueza. Por amor a Cristo. Eu vou me regozijar. Nos insultos. Por amor a Cristo. Eu vou me alegrar. Nessa necessidade. Nessa falta de dinheiro. Por amor a Cristo. Eu vou me alegrar. Nas perseguições. Porque. Se é o que ele quer. Pra mim. É o melhor. Porque quando eu estou. É que eu sou. Forte. O poder. Na fraqueza. Na perspectiva de Deus. É diferente. É diferente. E eu sei que tem. Essa palavra tem endereço. Não é. Não é que Paulo. Tá dizendo. Eu gosto de sofrer. Eu gosto da curva. Eu gosto do imprevisto. Não. Não. Ele tanto não gosta. Como ele pede. Três vezes. Me livra disso. Me livra disso. Pelo amor de Deus. Não me deixa passar por isso. Mas quando ele vê que Deus. Põe um ponto final. Quando ele vê que Deus. Não me fale sobre isso. Porque isso faz parte do plano. Mas como faz parte. Pastor. Se você. Não entende. O que Deus está fazendo. Diga para a sua alma. Por amor a Cristo. Eu vou entender. Por quê? Por amor a Cristo. Porque a única forma. De você suportar. O que Deus tem que fazer. Na sua vida. É amando a Cristo Jesus. Se você amar sua vida. Mais do que o evangelho. Você não aguenta. Se você amar mais. Seu futuro. Do que o evangelho. Você não aguenta. Se diante das curvas. Se você amar mais. Seus sonhos. Do que o evangelho. Você não aguenta. Se você amar mais. As pessoas. Do que a sua família. Você não aguenta. É o que Paulo está falando. Eu pedi três vezes. Não aguento. Não aguento. Já que ele não vai tirar. Eu não vou brigar mais. Eu não vou lutar mais. Eu vou dizer o seguinte. Jesus. Eu te amo. E eu sei que alguma coisa. Vai mudar. Se você está passando. Por uma situação. Que você orou. 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 E Deus não fez. Você está passando. Por uma situação. Que você clamou. E você fala. Pastor. Minha vida seria tão melhor. Se eu não passasse por isso. Ou se eu não tivesse isso. Eu estou clamando. Eu estou numa campanha. Eu estou no objetivo. E você não está vendo. Nada acontecendo. E Deus está falando. Claramente. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. A primeira coisa. Que eu quero que você entenda. Veja isso. Como uma oportunidade. De ter um encontro com Deus. Veja isso. Como uma oportunidade. De ter um encontro com Deus. Olhe para mim. Você pode estar se achando um lixo. Mas você é especial para Deus. Eu vou te provar na Bíblia. O quanto você é especial. Zacarias. Capítulo 2. Versículo 8. A Bíblia chama você. De menina. Dos olhos. De Deus. A menina. Dos seus olhos. É intocável. Ela pertence a você. A menina dos olhos. Mas você não toca. Porque assim diz o Senhor dos exércitos. Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações. Que saquearam vocês. Porque tudo o que tocar em vocês. Toca na menina dos olhos dele. Mexeu com você. Mexeu com você. É como tocar na menina dos olhos dele. Tenta tocar na menina dos seus olhos. Vê se você consegue. Você é importante para Deus. Problema seu se você não concorda. O meu compromisso é pregar o evangelho. Você. Aos olhos de Deus. É precioso. Isaías 43.4. Visto. Que você é. Precioso e honrado. A minha vista. Não é a vista de todo mundo. A minha vista. E porque eu. Ai como é lindo ouvir isso dele gente. Não é bonito. Como eu. Porque eu o amo. Darei a homens em seu lugar. Só homens? Não. E nações. Em troca. Da sua vida. Deus nunca vai esquecer das suas palavras. Se você está passando por uma situação. De perda. De curva. Coloca uma coisa na sua cabeça. Pastor. Mas isso é loucura. Pastor. É loucura mesmo. Eu profetizo que essa situação. Vai te dar um novo encontro com Deus. Você vai encontrar Deus de um novo jeito. Paulo foi um novo homem. Por causa do espinho. Paulo foi um novo homem. Uma nova glória. Um novo poder. E eu declaro em nome de Jesus. Essa curva. Vai te dar um novo encontro com Deus. Essa curva. Vai te dar uma nova envergadura. Essa curva. Vai despertar um poder. Que naturalmente não despertaria. Sabe o que eu aprendo com Paulo? É que. A gente precisa. Aceitar o sofrimento. Porque é nele que a gente cresce. realmente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.